Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje eu venho aqui para te fazer um convite especial. Vamos começar a estudar juntos para o concurso do Banco do Brasil. Tenho certeza que você deve ter pensado, mas está doida, Mara, nós nem acabamos ainda de fazer o concurso agora de 2014, você já está chamando, né? Só vai ter prova lá em 2016? Não, não é só em 2016. É isso que eu venho esclarecer. Observe o seguinte, o Banco do Brasil com muita frequência faz alguns concursos regionais. Então, por quê? Muita gente me pergunta, Mara, por que faz o concurso só para algumas regiões? Porque muitas vezes o banco de reserva daquela região acaba ou abre muitas agências e aí precisa fazer ali para atender aquela demanda específica. Quando o Banco do Brasil faz esse concurso só para algumas regiões, ali começa a contar o prazo de validade. E quando completa um ano prorrogável por mais um ano, ele tem que fazer um novo concurso. E é isso que eu venho chamar a atenção. Nós tivemos dois concursos anteriores, um que vence já com a prorrogação, completando dois anos. Agora, em outubro desse ano, outubro de 2014, e o outro em fevereiro de 2015, já completando os dois anos. E aí nós vamos ter concurso nessas regiões. Quer ver quais são essas regiões? Observe o seguinte, até coloquei aqui o número dos editais e os locais. Então nós tivemos uma seleção externa 2013, que foi em 28 de fevereiro de 2013, ou seja, 2014 agora em fevereiro completou um ano. E em 28 de fevereiro de 2015, completa os dois anos, então não tem prorrogação. Isso significa que início de 2015 nós vamos ter concurso para essas regiões. Nessa época foi pela Fundação Carlos Chagas e abrangeu quais estados? Estados do Amazonas, ou seja, parte do estado, Espírito Santo, Minas Gerais, aqui foi na região do Triângulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também uma parte do estado. Se a gente pegar uma outra opção, aí completando dois anos agora em outubro de 2014, gente, nós estamos em 2014, estamos em junho, já com o mês acabado aí por causa da Copa. Isso significa que julho, agosto, setembro, outubro, nós estamos em cima da hora para já sair um novo edital. Quais as regiões? Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, parte do estado e Sergipe. Se você falar assim, ah, mas Mara, eu não queria esses estados, eu queria lá São Paulo, eu queria Bahia, como é que faz? Começa a estudar a si mesmo. Você tem que ter um plano B, C, D. Então, vai estudando, faz as provas, você vai estar aprovado e ter a possibilidade de já ser chamado e depois conseguir uma transferência. Ok? Então, qual é o nosso combinado? Vamos começar a estudar com antecedência, porque a maioria dos mortais começa a estudar quando sai o edital. E aí pensa assim, ai meu Deus, eu devia ter ouvido a Mara, porque se eu tivesse começado a estudar lá atrás, agora era só ir para o abraço. A matéria de conhecimentos bancários é extensa, normalmente tem peso 2, é a parte de conhecimento específico, é longa. Então, tem que começar a estudar devagar, montar uma estratégia, vai no seu ritmo, trabalha ali com as videoaulas, assiste lá 3 vezes, vê as questões comentadas, faz o simulado online, compartilha com a gente as dúvidas, porque aí eu tenho certeza que o seu sucesso está garantido. Muito boa sorte, acesse o nosso site e confira.